Cara, hoje eu tô trazendo um monitor pra você que ele tá fazendo muito sucesso aqui no Brasil Ele é bem bonito, é um modelo monitor LED curvo 24 polegadas Gamer da Samsung, modelo LC24FG73FQLXZD Taxa de atualização 1 milissegundo, 144 MHz, galera 144 Hz de atualização FreeSync Turma, ele é um monitor curvo Ele é feito pra quem gosta de jogar, mas também pra quem gosta de trabalhar com fotografias Pra você que quer fazer edição de vídeos Pra você que precisa trabalhar com várias páginas do seu navegador aberta Esse é um monitor muito top de linha mesmo, a qualidade dele é sensacional Você encontra ele sendo vendido na faixa de R$ 1.800, R$ 1.900 Mas eu achei uma oferta muito mais barata do que isso E um local muito confiável, é óbvio E tô deixando o link aqui na descrição Clica, confere todos os detalhes E se você adquiriu o seu, volta aqui no canal, conta pra gente Vou gostar bastante de saber que você já tá conseguindo trabalhar com um monitor Que é feito pela Samsung Que tem uma qualidade muito grande na fabricação de televisões Então ele já vem com uma tecnologia muito grande em Smart TVs E agora eles estão colocando nos monitores E tá simplesmente sensacional Não é à toa que esses monitores estão sendo tão bem avaliados Por públicos que gostam de editar fotos De editar vídeos E também pela galera que é gamer, tá? Outro ponto muito legal é que se você precisa abrir muitos documentos Se você gosta de ler Se você recebe muito arquivo em PDF Você consegue colocar ele de pé E aí você abre os arquivos Como se tivesse uma página aberta pra você na sua frente Você vai conseguir ler com uma qualidade muito, muito grande mesmo Como ele é curvo Você tem bastante informações Então pra você que precisa consumir bastante conteúdo Abrir muito navegador, sabe? Trabalhar em função de multitarefas Ele é simplesmente lindo, cara Ele é muito bom Você vai se sentir ali o homem de ferro Jogando os arquivos na tela E mexendo com tanta tecnologia Não é à toa que ele é tão bem avaliado no mercado brasileiro E vem fazendo tanto sucesso Outro ponto muito legal E que me impressionou bastante Me deixou muito apaixonado É que ele é ultra fino Tem bordinhas pequenininhas Então você tem mais telas, sabe? Então ele tem umas bordas muito pequenas E a construção dele O pedestal Onde ele fica apoiado É lindo É bem fininho Mas muito grande Dá um conforto Você realmente sente que o seu monitor Tá super bem apoiado Não é aquelas bases que são mal feitas Que são mal pensadas Que se você bater ele cai e quebra Não, não é isso É uma base muito robusta E ele é muito, muito lindo mesmo Não é à toa que eu tô trazendo um vídeo dele aqui pro canal Galera Se você gostou desse vídeo Deixa teu like Aproveita e se inscreve aqui no canal Clica no sininho Ele é uma excelente recomendação Se você tava em dúvida Se adquirir ele ou não Vai firme Vai fundo Acredito que você vai ser bem feliz com esse modelo Todo mundo tem dado Muitas avaliações positivas Ele é um monitor Que tá muito bem recomendado No cenário brasileiro hoje Não precisa ter dúvida Você vai curtir muito A experiência que esse monitor tem ao FHC Por último Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Manda no grupo do WhatsApp da sua família Indica pra um amigo Ou pra uma amiga Que tá precisando de um monitor bom Potente pra trabalhar Pra jogar Pra assistir conteúdo no Netflix Pra ver bastante palestra Vídeos Pra você poder realmente usufruir De toda essa tecnologia Além dele ser muito elegante Você coloca ele na sua mesa Dá show A galera nem imagina Que você pagou tão pouco Por um monitor que é curvo Tem 24 polegadas É muita polegada Você consegue ligar no seu computador de mesa Se você tiver Ou se você tiver um notebook Melhor ainda Você consegue ligar no seu notebook E trabalhar com ele em duas telas Aí você vai ter muito mais performance E é assim que eu gosto de utilizar Os monitores, galera Você coloca ali no seu notebook Liga duas telas Você já vai conseguir trabalhar Em multitarefa Eu acho isso sensacional E não é à toa Que eu tô trazendo um vídeo dele aqui pra vocês O link tá na descrição Leia todos os detalhes Se você adquiriu o seu Depois volta Conta pra gente Vai ser muito legal Saber que você já tá podendo Usufluir de tudo que esse monitor Tem a oferecer E comenta aqui pra galera Também poder saber Como tá sendo a sua experiência com ele Vai ser muito bacana Ver o seu comentário Tá legal? Galera, deixa o like Se inscreve no canal Até a próxima E confere o link aí embaixo Se adquiriu o seu Conta pra gente Valeu, turma Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau